O retorno de Robert Downey Jr. ao MCU atrapalhou enormemente o seu substituto, Kang. Vamos dar uma olhada nessa notícia. Pessoal, o anúncio de Avengers Doomsday trouxe a revelação de que o antagonista do filme, Doutor Destino, será interpretado por Robert Downey Jr., que já é famoso por interpretar, todo mundo sabe, Homem de Ferro, Tony Stark, no universo cinematográfico da Marvel. Isso confirmou que o filme substituirá o planejado Vingadores Dinastia Kang, e indicou que a tão esperada chegada do Doutor Destino está próxima. Infelizmente, a escolha do ator não teve a recepção esperada pela Marvel Studios, e há um bom motivo para isso. Para começar, você já sabe, comenta aí abaixo se você acha que o Robert Downey Jr., como Doutor Destino, é uma boa escolha para o futuro do MCU. Não se esqueça de curtir e compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram, principalmente para a galera da DC. Brincadeira, mas compartilha lá. Obrigado, vamos continuar. Existem vários problemas em reutilizar o Downey Jr. como Doutor Destino, mesmo com as explicações que alguns fãs tentam oferecer. Apesar de fazer sentido remover o Kang, o Conquistador, como vilão principal, fazer isso dessa maneira parece aleatório e barato. Mesmo que a decisão seja bem sucedida, ela segue uma tendência nostálgica perigosa, que no final das contas pode não ser suficiente para corrigir o rumo atual do MCU. Infelizmente, o Kang, o Conquistador, acabou sendo o vilão mais sem brilho da Marvel. Antes do anúncio da estreia iminente do Doutor Destino, o vilão atual do MCU, o Kang, o Conquistador, interpretado pelo Jonathan Majors, o personagem deveria ser o próximo Thanos, atuando de forma semelhante ao vilão da Saga do Infinito. Reimaginado de um viajante do tempo para um vilão baseado no multiverso, uma de suas variantes apareceu na primeira temporada de Loki, que passou lá na Disney+, antes do verdadeiro Kang estrear no Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania. Que desastre! Esse filme deveria colocar o Kang no caminho para substituir o Thanos, mas na verdade prejudicou suas perspectivas futuras. Quanto Mania foi amplamente criticado e foi um fracasso de bilheteria, sendo um dos primeiros desse tipo para a Marvel, que estava acostumado com qualquer coisa bilhão, né? E fora que o Kang ser derrotado por formigas, né? Mas calma que eu já vou falar sobre isso. Um dos maiores problemas do filme foi mostrar um vilão prestes a ser o inimigo do universo cinematográfico da Marvel, já sendo derrotado e aparentemente morto pelo Vingador, um dos Vingadores mais fracos, né? Isso que é o Homem-Formiga, né? Isso foi agravado pela cena pós-créditos envolvendo o conselho de Kangs, que apenas tornou o personagem ainda mais ridículo, ou seja, era uma versão fracassada, né? Embora o Majors tenha sido elogiado no papel como ator, especialmente por suas aparições como variantes na primeira e na segunda temporada de Loki, isso não foi suficiente para salvar um vilão que já era considerado chato. Kang raramente foi um inimigo realmente importante, mesmo nos quadrinhos, e até agora tem sido tratado como um vilão que os Vingadores enfrentam mais por aborrecimento do que uma verdadeira ameaça. Muito embora eu torci para dar certo, porque eu adoro Viagem no Tempo. Escolher Kang como substituto de Thanos foi questionável desde o início e parecia uma decisão baseada inteiramente no desempenho de Majors como vilão. Ele não tinha o mesmo nível de ameaça e no final da segunda temporada de Loki, ele foi essencialmente derrotado pelas maquinações da TVA. Isso se tornou necessário devido aos problemas. Eu acho, acho que aquele finalzinho pós-créditos de Loki foi feito para, tipo, já demitir ali o Majors, que já estava ali no processo, né? Depois ele foi condenado e acabou sendo demitido, né? Enfim, acabou que no final, quem não sabe, ficou ali a TVA já meio que caçando as outras variantes do Kang. Enfim, né? Isso se tornou necessário devido aos problemas legais e acusações contra o Jonathan Majors e foi demitido de um papel que agora é considerado tóxico. Com essas questões, continuar o enredo de Kang não fazia sentido. Até mesmo os fãs mais dedicados estavam pouco interessados em ver mais de um inimigo tão facilmente derrotado e a ideia de torná-lo uma ameaça para todos os Vingadores era difícil de aceitar. Comenta aí abaixo, e aí? Você gostava do Kang? Acha que ele deveria continuar se o ator não continuasse? Você acha que ele poderia ser reescalado, como foi o Hulk, como foi o Máquina de Combate? Comenta aí abaixo. Se ele tivesse um número infinito de variantes, tal conflito não teria impacto real e seria apenas um exército de vilões desagradáveis. Muitos fãs esperavam que o enredo de Kang fosse abandonado em favor de outro vilão como o Doutor Destino. Dado que o Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, é um dos próximos projetos do MCU que começou a filmar recentemente, mudar para esse vilão faria sentido para o Doutor Destino, já que o Doutor Destino é o principal vilão do Quarteto Fantástico. Infelizmente, a forma como isso está sendo feito é meio forçado, é meio desesperado. Eu torço para dar certo, mas você concorda que não foi organicamente orquestrado, não foi naturalmente, foi empurrado. Concordam comigo? Comenta aí abaixo. A escolha do Robert Downey Jr. como Doutor Destino apresenta vários problemas. Escalar o Robert Downey Jr. como Doutor Destino é algo que já parece problemático desde o início e fica ainda mais preocupante quando se pensa em como será aplicado. Uma das ideias é que, apesar de ser chamado de Victor Von Duhm, essa versão do Doutor Destino seria apenas uma variante do Tony Stark, com o mesmo rostinho, né? Isso faria com que, quando ele estivesse sem máscara, houvesse um impacto emocional para os Vingadores, especialmente para o Homem-Aranha, né? Ô, Doutor Stark, né? Senhor Stark, né? Se fizesse o caso, isso desperdiça o personagem do Doutor Destino e o conecta demais aos Vingadores e ao Tony Stark. Por outro lado, mesmo que o Doutor Destino esteja completamente separado do Tony Stark, o Robert Downey Jr. sempre será associado ao papel de Homem de Ferro. Os fãs tradicionais e dedicados sempre vão associar o Robert Downey Jr. à sua versão icônica do Homem de Ferro, especialmente à morte heróica do personagem Vingadores Ultimato. Qualquer outro ator poderia ter interpretado o Doutor Destino como talentos como o Cillian Murphy, né? O astro de Oppenheimer, né? Já tem na internet, inclusive, várias fanfics, imagens e tudo mais. Ele teria, tipo, porra, o mesmo nível de atuação do Robert Downey Jr. A questão é não no universo do MCU, porque tem a parte emocional do Robert Downey Jr., mas, tipo, de talento, o Cillian Murphy é sensacional. O fato de que o Robert foi escalado para o papel após já ter interpretado o Homem de Ferro é visto por alguns como um ato de desespero da Marvel. Afinal, o MCU tem decaído já nos últimos anos com filmes recentes e a maioria dos programas de TV, as séries do Disney+, falhado em recriar o sucesso de projetos anteriores ou sendo duramente criticados. Apenas alguns filmes realmente se destacaram e trazer o rosto do MCU de volta para substituir um vilão fracassado pode ser visto como um sinal de que os dias de glória do universo compartilhado, né, o MCU já passaram. Ninguém duvida do talento do Robert Downey Jr., especialmente depois de vê-lo em diversos papéis na série de TV, por exemplo. No Oppenheimer, eu sempre pensei assim, ele saiu da Marvel e, se ele fracassasse em vários papéis e voltasse para a Marvel, poderia ser por dinheiro, mas ele foi lá, ganhou um Oscar, tá bilionário, bilionário, ele não tá voltando por dinheiro, embora ele vai ganhar bastante dinheiro, é dinheiro, ele não precisava nem de dinheiro e não precisava se provar. Então ele tá voltando realmente porque acho que ele gosta de interpretar o Tony Stark e agora é mais um desafio para ele interpretar o maior vilão do Quarteto Fantástico, um dos maiores da Marvel. Não é qualquer vilãozinho, né, não é o topeira, né. Enfim, outra explicação pode ser o fato de que o MCU está atualmente na saga do multiverso, supostamente justificando essa escolha de elenco. Mesmo assim, desperdiçaram a estreia de um dos vilões mais esperados da Marvel no MCU, usando-o como um truque de marketing e ligando-o a um conceito amplamente rejeitado, é um erro. A lenda do Doutor Destino merece uma adaptação verdadeira, especialmente depois de como ele foi maltratado em filmes anteriores do Quarteto Fantástico. Muito embora eu tô falando tudo isso e pra ser bem, assim, controverso, né, tipo, tô batendo aqui minha opinião com a minha opinião, eu acho que, mesmo arriscado, seria interessante ter ali um Tony Stark de um outro universo, independente do nome, que por algum motivo ele virou ali pra vilão, sabendo, obviamente, que o Tony Stark, o que a gente conhece, ele é egocêntrico. Lembra do Homem de Ferrum? É egocêntrico, ele, né, ele mexia com armas, ele era um cara de ética duvidosa, e mesmo que ele foi avançando e melhorando e virando um herói, mesmo assim, você pega ali a era de outro, ele queria meter robô pra todo lado, né, pra controlar as pessoas. Na Guerra Civil, por exemplo, ele tava no lado errado, né, o lado certo era do Capitão América, ele queria controlar a galera, né. Então, assim, ver um Tony Stark que, tipo, de outro universo, que é praticamente o mesmo Tony Stark, mas um grau pra lá, pro lado errado, e aí virando um grande vilão, que é o Doutor Destino, que é a mesma coisa, o Doutor Destino tem várias características não do Tony Stark, mas tem várias características do Tony Stark. O cara é bilionário, o cara é um gênio, né, tem a questão da magia, né, porque ele é ciência e magia e tal, eu acho que pode dar certo, né, mas é 89% de risco e 11% disso dá certo, mas pode dar certo, e eu vou torcer pra dar certo, né. Diante de tudo isso, é evidente que a decisão de escalar o Robert Downey Jr., como o Doutor Destino, levanta várias questões sobre o futuro do MCU. Enquanto o Thanos foi meticulosamente construído ao longo de vários anos e filmes, Doutor Destino parece estar sendo apressado para preencher um vazio deixado por Kang. Isso, aliado ao fato de que o Downey Jr. sempre será lembrado como Homem de Ferro, pode prejudicar a recepção do vilão mais esperado do MCU. E vocês, o que vocês acham? Será que a Marvel está fazendo a escolha certa? Ou isso é um tiro no pé? Comenta aí abaixo, se acharam interessante a notícia, curtam, compartilhem, se inscrevam. Pessoal, e se vocês pudessem nunca mais ficar gastando tempo procurando imagens? Imagina criar as imagens perfeitas para o que vocês precisam e ainda poder ganhar dinheiro com isso? Vou explicar melhor. Primeiro, uma biblioteca imensa de mais de mil prontos de imagens e crescendo. Você pode utilizar as nossas imagens nos seus projetos sem qualquer problema de direitos autorais. Mas o que eu, obviamente, acho mais interessante é que cada uma dessas imagens tem o prompt. E vocês vão poder pegar esses prompts, gerar no mesmo estilo e fazer as adaptações necessárias para que chegue no resultado final que vocês estão buscando. Todas as semanas a gente adiciona imagens novas nas mais de 20 categorias, como futurismo, sci-fi, pessoas famosas, personagens Disney e Pixar, personagens Funko Popo, animais realistas, super-heróis, live act, personagens de desenhos 2D, personagens 3D, religião, artísticas, criaturas mitológicas, videogame, infantil, alimentos, fantasia realista, profissional business, mock-ups, estampas, carros, motos e veículos, arquitetura, logotipos, business e muito mais. E por último, grupo no WhatsApp de troca de prompts entre alunos para mais informações. Se você está assistindo no YouTube, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. E se você está assistindo pelo Instagram, eu vou deixar no link da bio e também nos destaques. Se você quiser aproveitar esse mega preço de lançamento, corre, porque muito em breve eu vou atualizar o preço, tá bom? Vejo vocês aqui dentro da plataforma.